Olá, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, com mais um conteúdo, com mais um vídeo aqui para vocês. Gente, hoje eu gostaria de falar sobre algo que eu acho muito importante, que as pessoas me perguntam o tempo todo. Na verdade, assim, para quem me conhece, já sabe que tem alguns assuntos que eu domino bastante, porque faz muito tempo que eu estudo. Um deles, obviamente, é alta performance, outro é a questão da saúde, questão de nutrição, coisas que eu estudo e pratico. Então, por mais que eu não tenha formação em nutrição, eu estudo isso já há 14 anos. Eu pratico em mim há 9 anos. Então, eu entendo bastante coisas. As pessoas me perguntam, cara, como é que eu faço para emagrecer? Como é que eu faço para ganhar massa? Como é que eu faço para conseguir um emprego melhor? Como é que eu faço para conseguir abrir uma empresa? Porque são assuntos que eu vivo isso, ou seja, eu já abri 10 empresas, entendeu? Eu tenho 5 negócios rodando, como que eu não vou entender esse assunto? Então, as pessoas me perguntam muito e eu vejo que as pessoas querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, cara, eu quero emagrecer, quero arranjar uma namorada, quero mudar de estado e eu quero abrir um negócio. Bom, vamos começar pelo começo. Então, o assunto do vídeo de hoje é por onde eu começo. A resposta é simples, pelo começo. Quero dizer com isso, o começo não é aonde as pessoas vão achar que é. O começo é o que é mais importante para você. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo da minha situação, tá? Em 2017, 2015, eu me separei. Não tenho certeza se foi em 2015, acho que sim. Foi, foi em 2015. Em 2015, eu estava numa situação assim, bom, eu vi que o meu casamento, mas não era um casamento. Não tinha condições de dar certo, né? A gente era muito diferente. Nós, na verdade, queríamos coisas diferentes, tá? Nós nos respeitávamos, nós vivíamos juntos, mas não tinha aquele negócio necessário para manter um casamento, manter uma relação. E aí eu pensei, bom, o que eu vou fazer da vida? Eu trabalho com essa pessoa, a gente convive o dia inteiro junto, nossos negócios são juntos, nossas contas são juntos, tudo é junto. A gente comprou o carro junto, comprou o apartamento junto, comprou tudo junto. Então, para onde é que eu começo? Esse era, qual é o começo? O que eu pensei? Bom, eu tinha pensado primeiro que isso ia acontecer, eu não tinha certeza, né? Eu não sabia se a pessoa pensava o mesmo que eu. E eu pensei, bom, o que é mais importante? Bom, caso eu me separe, o mais importante vai ser eu ter um trabalho, eu preciso pagar minhas contas, eu não vou estar chorando para minha mãe, dizendo, mãe, me ajuda porque eu me separei. Não, né? Eu sou homem para não fazer isso. E aí eu comecei a migrar parte do meu tempo para criar um novo negócio. Foi daí que eu criei uma academia. Para que quando isso acontecesse, se viesse a acontecer, afinal de contas eu não tinha como saber se iria acontecer, eu conseguisse continuar tendo renda, eu conseguisse continuar vivendo. Foi então que surgiu a academia. Depois surgiu uma loja de suplemento também, né? Depois surgiu, na verdade, foi logo aí que eu fiz um coaching e surgiu a formação de coaching, né? Onde eu fiz a formação e comecei a trabalhar com coaching. Mas tudo isso surgiu da pergunta, o que eu vou fazer se eu tiver que mudar de vida? E essa pergunta me levou a essas respostas. Na verdade, isso é muito interessante, tá? O que pode te levar a algum lugar não são as respostas, são as perguntas. Então foi essa pergunta que eu disse, cara, o que eu vou fazer se isso acontecer? E eu comecei a criar negócios a partir disso, então, eu tinha uma academia, eu estava passando uma loja de suplemento que eu não estava administrando mais, eu já tinha feito a formação de coach, então eu já estava começando a trabalhar com coach e eu estava começando a dar formações de novo para novos coaches. Então eu já tinha uma base, mas um pouquinho antes disso, o meu corpo não estava como eu queria. Mas se eu focasse em mudar o meu corpo, talvez eu não teria focado em conseguir um novo negócio, e aí eu teria problema. Se eu focasse em ganhar mais dinheiro sem ter um novo negócio, isso não ia acontecer, porque eu ia criar dinheiro em cima de uma base que não era minha. Então isso é muito importante, você se perguntar e você pensar sobre isso, tá? Isso é muito importante. O que é mais importante para mim agora? Eu vejo muita gente aí querendo viver a vida dos seus sonhos, querendo, ah, eu faço o que eu amo, eu trabalho na hora que eu quero e blá blá blá. Mas ou mora com os pais ou tem uma ajuda forte dos pais. Isso é justo? Não, né? E eu posso fazer o que eu amo e trabalhar quando eu quiser, mas quem me ajuda tem que me ajudar. Independente se ele faça o que ele não goste ou não. Tá errado isso, né? Então antes de querer sair por aí dizendo, ah, porque eu faço o que eu amo, eu vivo o jeito que eu quero, eu não quero ninguém, blá blá blá, vê se tu tá fazendo a tua parte. Se tu consegue ter um emprego, um trabalho decente, se tu consegue pagar as tuas contas, guardar um dinheirinho para o futuro, investir, progredir, sabe? Começou um ano, saiu para o outro, o que tu melhorou nesse ano? Não é só pagueir as contas, o que tu melhorou? Tu tá mais bonito, tu tá mais magro, tu tá mais forte, tu tá mais inteligente? O que tu fez? Eu vejo pessoas que é triste, tá? Pessoas incríveis, sabe? Antes de eu estar namorando, vi meninas, conheci meninas lindas, meninas incríveis. Mas assim, o que que era? Era aquilo ali, viviam para tirar foto, sabe? Iam na academia para tirar foto, iam na baladinha para tirar foto, criam milhões de caras em cima delas, mas na hora, ai, pois é, eu não quero. Que futuro vai dar uma mulher dessas para alguém, me diz? Não é que ela tem que dar, mas ela atrapalha. Muito importante, o que você coloca na sua vida, faz parte da sua vida. Então cuidado. Se você me diz, não, Marroni, eu quero namorar. Cara, bacana, mas me diz assim, a pessoa que tu quer namorar, ela vai conseguir conviver com o estilo de vida que tu tem hoje? Ah, pois é, não sei. Ah, mas eu amo ela. Igual? Vou dar um exemplo. Há muito tempo atrás, eu trabalhava com som, eu fazia o trabalho de DJ, fazia o trabalho de produção de eventos, além do meu trabalho com agência, né? E eu namorava, na época, uma médica, ela fazia plantão, dois, três dias na semana, e eu tocava na noite, outras duas, três noites por semana. Tinha como dar certo essa relação? Bem difícil. Bem difícil, por quê? Porque era um mundo muito diferente. Ah, mas eu amo, vai sofrer, porque não vai dar certo. Então pense nisso, por onde que eu começo? E essa é a pergunta, na verdade, quando eu vou conversar com alguém, ah, eu quero mudar minha vida, eu ouço a pessoa para saber se ela está conseguindo enxergar por onde ela deve começar. Vou dar um exemplo. Uma vez eu ajudei uma pessoa, e essa pessoa queria se separar, e aí ela não sabia como. Bom, separar, tu sabe como fazer, o problema é o que tu vai fazer a partir do separado. Não, assim, se eu tiver um trabalho, eu me sinto mais segura. Perfeito, vamos arranjar esse trabalho. O que é que tu é boa a fazer? Ah, eu sou boa nisso, nisso, nisso. Ótimo, vamos trabalhar nessa área. A menina montou um negócio e seguiu a vida dela por essa área. Pronto, agora que já tem uma renda nessa área, tu vai fazer o que tu falou que ia fazer? Ah, pois é, eu preciso, na verdade, me sentir mais segura com o meu filho. Ok, o que é que faz para eu sentir segura com o teu filho? Ah, eu preciso botar em uma escolinha tal, eu preciso que minha mãe me ajude. Ok, vai atrás disso. Ela foi lá e fez. E aí, pronto. E agora, fazer o que tu fazer? Não, na verdade, assim, é falta mais isso, isso, isso. Ou seja, apesar de que a pessoa está me dizendo de que faltam coisas para fazer aquilo, na verdade, cada vez que surge a oportunidade, ela coloca mais coisas. Isso é super normal, tá? Esse medo é super natural. Só que é o seguinte, quando você não faz uma coisa que você considera importante para você, você vai passar o resto da vida pensando nisso. E sim, isso dói. Sabe? Eu lembro de alguns amigos que tinham pais e os amigos comentavam, ah, porque o meu pai, uma época, namorou uma menina e aí não deu certo, daí a menina morreu, daí não sei o quê, e hoje ele é claro que a minha mãe. E eu lembro muito bem que nos domingos, quando eu ia na casa desses amigos aí brincar, o pai deles, muitas vezes, tá? Ele se tancava num carro e ele ficava nesse carro ouvindo música, muitas vezes chorando. Por que que isso acontecia? Para mim, essa resposta é muito clara. Mas eu vejo diversas coisas, diversas. A pessoa ir para uma praia, ficar imaginando estar com outra. A pessoa ir para Gramado, para sair e imaginar estar com outra. Só que assim, talvez, não daria certo com aquela outra. Talvez não tinha nada a ver. Só que o fato de você não fazer, faz você criar esperanças. E aí vem o problema. Porque daí você acha que ia dar certo, ou que você não tem a mínima ideia. Agora, quando você fez, viu que não deu, disse, pois é, não deu certo. Eu realmente fui burro. Mas pelo menos, tu tira essa ideia da cabeça. Então, comece pelo começo. Comece por onde é mais importante para você. Ah, você quer mudar de cidade? Bom, tu vai trabalhar com o quê nessa nova cidade? Ah, você quer emagrecer? Bom, como que você vai manter seu novo estilo de vida? Ah, você quer namorar? Ótimo. Como que você vai manter ou como é que você vai viver numa vida de namoro? Bem importante, tá? Comece pelo começo que o segredo está aí. Comece pelo que é mais importante para você. Marrone, eu estou em dúvida em qual é mais importante. Bem simples. Fecha os olhos e pensa no que tu queres para a tua vida agora. Ah, eu vejo aquela mulher na minha vida. Ótimo. O que eu teria que fazer para ela te merecer? Ah, eu teria que ter um carro melhor. Eu teria que ganhar mais dinheiro. Eu teria que ser um cara mais inteligente. Não é que ela quer isso. É que você precisa disso para que você se sinta superior ao que você é hoje, tá? Não é nada assim. Mulher não gosta de carro. Homem não gosta de mulher bonita. Mas a mulher gosta de um homem confiante. E um homem confiante vai ter algum sucesso na sua vida. O homem, claro que visualmente ele gosta da mulher. Mas ele quer uma mulher elegante do lado dele. Por quê? Porque aquela mulher representa a ele. Muito bacana alguém ir em um lugar e dizer, cara, tu conheceu a mulher do fulano. Nossa, que mulher incrível. inteligente, bonita. É diferente dizer, nossa, tu viu aquela gostosona? Bem diferente, tá? Pensa um pouquinho nisso. Vai começar, começa pelo começo. Qual é o começo? O que é mais importante para você, tá? Grande abraço. Te vejo por aí. Valeu.